É para nós, delegação que acaba de chegar, um prazer e uma honra estar convosco. Somos representantes, todos nós, sois representantes, como que embaixadores, permanentes e complementares do nosso embaixador de Portugal aqui neste país amigo. Felizmente, com uma comunidade que, ao contrário do que acontece noutros países, é maioritariamente feminina. E isso é muito positivo, haver mais portuguesas do que portuguesas na Grécia, sem discriminação para os portugueses. Não vai ser, até o dia em Barça está. A gente vai ser importante, ela deve estar lá, mas ela está lá. Ela está muito chique. Mas percebe, percebe português, muito bem. É uma verdadeira portuguesa honoris causa. É uma comunidade de empreendedores, uma comunidade muito viva, mas que também tem uma componente muito importante que tem a ver com o nosso contributo para aquilo que é a defesa europeia, a segurança europeia aqui na Grécia. E, portanto, junta-se uma comunidade civil com uma comunidade militar e, na comunidade civil, uma maioria feminina e um espírito empreendedor. Tudo para triunfar. As relações entre os dois países não podem ser melhores. têm tido uma evolução muito, muito positiva a todos os níveis. A nível cultural, e vão ser dados passos importantes em termos de reforço da língua portuguesa aqui na Grécia, nomeadamente no plano universitário, mas também no que respeita a outros domínios, como é o caso das relações económicas, das relações sociais, das relações políticas, da visão comum em pontos muito sensíveis relativamente ao futuro da União Europeia, num momento que é crucial para a União a que pertencemos. Os próximos meses, os próximos anos, vão ser cruciais. E Grécia e Portugal, Portugal e Grécia convergem em facetas essenciais daquilo que vai ser discutido. Há casos que são óbvios, é o que se passa com as migrações refugiados, mas há outros domínios também muito importantes. A conclusão da União Económica e Monetária, o que respeita ao quadro financeiro plurianual, isto é, ao futuro que nos aguarda a médio prazo, e ao posicionamento político, institucional, interno e externo da União Europeia. Como também sabem, tem havido um relacionamento muito próximo entre os governos, a nível dos seus primeiros ministros, mas a nível de vários membros do governo. Ainda há dias, esteve a senhora ministra do Trabalho Grego em Portugal e tem sucedido os contactos bilaterais. E a culminar isso, ou se quiserem completar isso, uma relação fraternal de uma amizade já antiga entre os dois chefes de Estado. Ambos professores de direito, ambos professores de direito constitucional, ambos colegas no Grupo Europeu de Direito Público e, portanto, conhecidos há muito, amigos há muito e, como sabem, também as cumplicidades pessoais e as amizades de longa data têm o seu contributo no relacionamento político. E por isso este momento é um momento muito importante, porque há todo um processo em curso nas relações entre os dois países amigos. Mas esperarão também que eu vos diga uma palavra sobre Portugal, porque onde há um português, aí está Portugal. E, portanto, Portugal aqui está representado por tantas e tantos portugueses de várias idades. Acabo de notar que ali escondidos estão jovens, muito jovens, que são ainda mais o futuro de Portugal. Pois bem, aquilo que há a dizer é que Portugal, saindo de uma crise profunda, apresenta indicadores financeiros, mas também económicos, mas também sociais, que são reconhecidos por todos. pela União Europeia, mas por todos aqueles que, dentro e fora, acompanham a evolução portuguesa. Também aqui estamos perante um processo virtuoso. Não vos falo de outras conquistas que são públicas e notórias. Não vos falo da eleição do Secretário-Geral das Nações Unidas. Não vos falo da eleição do Presidente do Eurogrupo. Não vos recordo a vitória nos Campeonatos de Europa de Futebol e, agora recentemente, de Futsal. Nem a vitória no Festival da Eurovisão. Nem os Oscars conquistados no Turismo. Poderia multiplicar os exemplos. Mas ficarei apenas por aquilo que é fundamental. Portugal, que é Portugal como exemplo de estabilidade política, com um sistema político estável, com um controle financeiro interno e externo, com um crescimento económico acompanhado também do crescimento do emprego. E tudo isso, naturalmente, que é muito positivo. Mas devo reconhecer que também a Grécia está num processo feito com o mérito do povo grego e dos seus responsáveis, bem entendido, e que é um processo que se espera que possa vir a culminar dentro de meses, na passagem a outra fase, uma fase importante para a economia, para as finanças, para a sociedade e para o povo amigo da Grécia. Eis porque também a visita calha num bom momento. Porque, por vezes, estas visitas calham em momentos em que nem todas as notícias são boas. São muito boas as notícias que conhecem de Portugal, são francamente boas as notícias da amizade e do relacionamento entre os dois países, e são também boas as perspectivas que existem em relação ao Estado e ao povo amigos da Grécia. Uma última palavra sobre o vosso contributo. Tudo isto é muito importante, mas não dispensa o vosso contributo. Como disse no início, sem exprimor para o nosso embaixador, temos aqui mais embaixadores de Portugal. Tudo aquilo que tem sido o vosso exemplo, a vossa dedicação, a vossa presença na economia, na sociedade e na cultura gregas, representa um prestígio para Portugal. E eu por onde ando, não me canso de repetir, que sou o primeiro a compreender o papel fundamental dos portugueses fora do território físico de Portugal. Uma vez que a melhor parte da minha família vive fora do território físico de Portugal. Há já várias gerações. Mas agora a melhor parte da minha família é porque é aquela com mais futuro, que são todos os meus netos. Portanto, eu compreendo perfeitamente aquilo que é sentido para quem e por quem está fora do território físico de Portugal, mas integra o nosso território espiritual. É o vosso caso. Permitam-me que, abraçando todos com gratidão por esse vosso papel de todos os dias, sublinhe a missão muito específica que os nossos qualificados elementos das Forças Armadas e também das Forças de Segurança têm tido e que não são separáveis do papel de jovens voluntários que por aqui têm passado e aqui têm estado presentes. Porque a preocupação é a mesma e tem a ver com aquilo que cala muito fundo na nossa maneira de ser e de viver a integração europeia. A Constituição Portuguesa fala na dignidade da pessoa humana. E nós levamos mesmo a sério esse apelo imperativo constitucional. respeitar cada uma e todas as pessoas de carne e osso, sejam quem sejam, venham de onde provenham. E daí a nossa posição sobre migração e sobre refugiados. E daí a nossa abertura desde sempre, compreendendo e elogiando o exemplo grego. Mas apoiando-o, não é compreender em teoria sem eu apoiar, apoiando com uma disponibilidade em termos de acolhimento, reinstalação em Portugal daqueles que o quiserem. Não forçamos, não forçamos à chegada, não forçamos à permanência. E é bom que isso seja compreendido. Respeitamos a liberdade de pessoas livres. Mas estamos atentos. Estamos humanamente empenhados, como um todo. Não há, neste ponto, como em muitos outros, divisão entre partidos, entre parceiros económicos e sociais, relativamente à matéria de migrações e de refugiados. Falamos a uma só voz. E por aí passa a missão daqueles que, servindo a pátria, cá estão a garantir a segurança numa área sensível do Mediterrâneo, como também daqueles voluntários, civis, muitos deles jovens, que estão a proporcionar aquilo que é fundamental em termos de doação afetiva, se quiserem, de acompanhamento pessoal de comunidades particularmente sofridas e sacrificadas. A todos agradeço, agradeço, agradeço a vossa presença aqui. Viva Portugal! Viva a Grécia! Muito obrigado.